Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. O Ministério da Educação divulgou hoje a primeira chamada de pré-selecionados para o programa Universidade para Todos, ProUni. Os candidatos podem conferir os resultados no site do programa, na central de atendimento e nas instituições de ensino que integram o ProUni. Segundo o Ministério da Educação, nesta edição foram ofertadas mais de 200 mil bolsas de estudo em universidades particulares para um total de 30.931 cursos. E começam amanhã as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os interessados poderão se inscrever desta terça até a próxima sexta-feira, dia 29. É necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e obtido pelo menos 450 pontos, além de ter tirado mais que zero na redação. O candidato não pode ter concluído o curso superior e deve ter renda familiar bruta mensal de até dois salários mínimos e meio por pessoa. As inscrições devem ser feitas pela internet e o resultado será divulgado no dia 1º de fevereiro. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da quarta cúpula da Comunidade de Estados Latino-americanos e caribenhos, CELAC, nesta semana. O encontro será realizado em Quito, capital do Equador. O repórter Ricardo Carandina está lá e tem outras informações. A quarta cúpula da CELAC, aqui em Quito, encerra o ano de presidência pró-tempo do Equador à frente do organismo. Até o dia 27 de janeiro, próxima quarta-feira, representantes dos 33 países da América Latina e do Caribe, vão discutir ações para acabar com a pobreza e a fome no continente até o ano 2020. Essas ações já foram discutidas, previamente, em reuniões realizadas ao longo do ano com representantes de Ministérios de Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Saúde e Educação dos países do bloco. O Ministério da Saúde tem reunido esforços para o combate ao mosquito Aedes aegypti, convocando o poder público e a população. O governo federal mobilizou 19 ministérios e outros órgãos federais para atuar conjuntamente neste enfrentamento. O estado de Pernambuco, o primeiro a identificar aumento de microcefalia, continua com o maior número de casos suspeitos da doença, mais de mil casos, o que representa 37,33% do total registrado em todo o país. A médica pediátrica Thelma Pessoa, da Secretaria de Saúde de Recife, explica o que fazer em caso de suspeita da doença e após a confirmação. Esse bebê é notificado. A partir dessa notificação, o município recebe essa notificação da Secretaria Estadual. A equipe de território da Secretaria de Saúde vai buscar esse bebê em casa, vai fazer uma visita a essas famílias e, a partir daí, cria o vínculo com a unidade de referência em nível de território e, a partir dessa unidade básica, que a gente chama de Estratégia de Saúde da Família, eles são encaminhados para esse núcleo de desenvolvimento infantil que funciona na Policlínica Lessa de Andrade. E aqui nesse núcleo, que tipo de estimulação eles vão ter? Como é que é o trabalho dentro do núcleo? O núcleo é composto por uma equipe multidisciplinar. Nós temos pediatra, neuropediatra, fisioterapeuta, fono, nutricionista, assistente social e psicólogo, fazendo todo um trabalho com essas crianças. Então, passa por uma avaliação da pediatra, a partir dela faz-se uma regulação interna. Essa criança passa pelo neuropediatra e também por toda a equipe multidisciplinar. Nessa equipe, faz-se uma avaliação global desse bebê e da sua família e começa então o tratamento fisioterápico, como? Fazendo a relação postural, relação de olhar, de auditiva também. Então, faz toda essa avaliação global desse bebê, com a capacitação também do cuidador, da família, para que esses cuidados e esses estímulos possam ser continuados na residência. E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, conheceu na manhã de hoje a sala distrital de comando e controle para combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O espaço, criado em dezembro, faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, estabelecido pelo Ministério da Saúde para todos os estados. Brasília foi a primeira unidade da federação a ter as instalações prontas. Vamos conferir as informações com a repórter Ana Gabriela Salles. A sala de comando e controle para o combate do mosquito Aedes aegypti funciona aqui no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar em Brasília. A estratégia faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, estabelecido pelo Ministério da Saúde no mês passado para todos os estados. O espaço conta com uma estrutura com computadores e um telão em que é possível acessar, por exemplo, o número de visitas feitas pelos agentes de saúde. O espaço reúne ainda profissionais de vários órgãos, tanto do governo federal quanto do governo local. Para se ter uma ideia, desde que a sala aqui de Brasília entrou em operação, foram realizadas mais de 108 mil visitas a imóveis e recolhidas quase 27 mil toneladas de lixo e entulho desses locais. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, conheceu de perto a sala de comando aqui de Brasília nesta manhã, ao lado do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg. E nós voltamos às três da tarde com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.